Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos estudar lugar geométrico. Tudo bem? Nós vamos entender o que é um lugar geométrico para a gente ficar mais completo relativo à nossa geometria. Beleza? E tem um olhar mais apurado aí para analisar certas figuras, certos pontos, certos segmentos, certas retas no estudo da geometria. Beleza? A gente sabendo o que é lugar geométrico, nós temos mais ou menos a noção do que a gente deve fazer, como a gente pode resolver um determinado problema relacional da geometria. Tudo bem? Vem cá, eu vou dizer aqui essa explodação com o seguinte, imagine aqui um ponto qualquer, beleza? Imagine aqui um ponto qualquer que esse ponto, tá bom? Vou aumentar aqui esse ponto aqui, imagine esse ponto aqui, beleza? Você tem esse ponto aqui. De modo que eu vou fazer outro ponto bem aqui, tudo bem? Então nós temos dois pontos e aqui eu já vou aqui dar nome a esses pontos, beleza? Esse ponto aqui, o preto aqui é o ponto O, tudo bem? E esse aqui é o ponto P, beleza? Então nós temos aqui um ponto O e um ponto P, beleza? Então galera, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar aqui, vou fazer aqui um segmento que liga esses dois pontos. Tudo bem galera até aí? Muito simples, né? Dois pontos, vou passar agora o segmento que une esses dois pontos. Vou passar aqui esse segmento, beleza? Nós temos esse segmento aqui que tem uma certa distância, né? Uma distânciazinha de O para P. E que aqui eu vou dizer que essa distância, galera, é uma distânciazinha R, beleza? Uma distânciazinha R qualquer. Tudo bem? Nós temos uma distância R. Então o que é que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer outro ponto diferente de P, beleza? Para analisar aqui o que é que é o nosso lugar geométrico, beleza? Então eu vou unir aqui, ó, esses dois grupos aqui e vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar ele aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse segmento com esse ponto e eu vou colocar bem aqui, outro Pzinho aqui pra cá, beleza? E aqui eu vou chamar de ponto P, beleza? Ponto Pzinho aqui qualquer. Ponto Pzinho. Beleza, galera? De novo, vamos fazer a mesma coisa, tudo bem? Eu vou aqui, eu vou aqui dar um novo fio de, ó, nova duplicada e vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele bem aqui, ó, bem aqui, tudo partindo aqui, ó, do ponto O, ok? E aí? Pra não ficar, pra ficar melhor ainda, eu vou fazer outro ponto desse, ok? Aqui eu vou botar ponto 2, lindo. Fazer outro ponto novamente e seguir nessa mesma situação, beleza, galera? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou virar aqui e colocar aqui, partindo aqui também da aldeja, beleza? Observe aqui que a, todas as distâncias, 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 R, né, galera? Entendeu? E aqui eu vou colocar, ó, P aqui, ó, P, 3,00, beleza? Então nós temos aqui, ó, esse ponto O, beleza? Está ligado ao ponto P, nós temos aqui esse ponto O, que está ligado também ao ponto P', nós temos aqui também o ponto O, está ligado aqui o ponto duas linhas, e temos também aqui o ponto O, ligado também ao ponto P'', beleza? E todos esses pontos estão na mesma distância, está tudo bem? Toda a mesma distância R aqui, porque na verdade eu copiei exatamente o mesmo tamanho, então está tudo na mesma distância, o ponto P está na mesma distância do ponto P' de O, ponto também do ponto P' de O, 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 beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, galera, para a gente entender agora o que é um gás geométrico, beleza? E agora eu fiz apenas alguns desenhos aí, beleza? Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, isso aqui, rapidinho, para a gente analisar agora, pegar isso aqui, está vendo essa circunferência aqui? Eu vou tentar colocar aqui, ó, a distância A mesma, né? De todos os pontos, eu vou tentar colocar aqui, ó, beleza? Vou diminuir um pouquinho aqui, aqui exatamente, mais ou menos, aqui, cortando aqui, ó, o ponto O, né? Está digitando em todos os pontos aqui essa distância L. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, quando você tem um ponto, tem vários pontos, na verdade, que possuem a mesma propriedade, entendeu? Com relação a uma determinada figura, determinado ponto, ou seja, possuem o que goza de uma mesma propriedade, beleza? Ou seja, um conjunto de pontos que goza de uma mesma propriedade. Nós temos aí uma unidade geométrica. Nesse caso aqui, se vocês observarem bem, nós temos aqui a circunferência como um lugar geométrico. Deu para entender mais ou menos? Então, nós temos aí a circunferência como um lugar geométrico. Então, aqui, galera, eu posso dizer o que é um lugar geométrico. O lugar geométrico é nada mais, nada menos que um conjunto de pontos, né, que gozam de uma mesma propriedade, beleza? Aqui, ó, é um conjunto de pontos que gozam de uma mesma propriedade. Observa aqui que todos esses pontos, um P, um P'', um P'', um P'', um P'', um P'', um P'', três'', gozam de uma mesma propriedade. Que propriedade é essa, galera? É de estar do ponto O, um valor qualquer que, no caso, aqui, uma distância qualquer que, no caso, aqui, é R. Por que eu coloquei R? Porque, na verdade, aqui, nós temos a circunferência como um lugar geométrico. Tudo bem, galera? Isso aqui é tudo no plano. Beleza? Se tivesse um espaço, por exemplo, nós teríamos aí a esfera como lugar geométrico. Beleza? Porque seria aí o conjunto de pontos, né, e a de estar do centro, né, no caso O, que gozam a mesma propriedade, né, com a distância R. Beleza, galera? Então, nós temos aí que o lugar geométrico é um conjunto de pontos que gozam de uma mesma propriedade. E a circunferência, ela possui um conjunto de pontos, que é essa parte aqui, ó, que está orbitando esse centro, beleza? Que tem a mesma distância, que é o valor R. Então, o que a gente pode dizer aqui, ó, que o lugar geométrico dos pontos que digitam R do ponto O, é a circunferência de centro O em raio R. Entenderam, galera? Mais ou menos? Então, vamos pra cá aqui, ó, rapidinho, pra vocês entenderem melhor, ó. Vamos pra cá. Vamos pra cá pra gente entender melhor. Ó, observe o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó, fazer aqui um segmento, tudo bem, galera? Fazer um segmento aqui qualquer, esse segmento aqui. E aqui, eu vou ter aqui também, né, dois pontos, dois pontoszinhos aqui, o marcado, dois pontoszinhos aqui, o mesmo é um pontozinho aqui. Tudo bem, galera? Eu vou dar nome a esses pontos aqui. Vou dizer que esse ponto aqui, vou dizer que esse ponto aqui, esse ponto aqui é o ponto A, beleza? E esse ponto aqui é o ponto B. Ok? Então, tudo bem. Então, nesse segmento, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar um ponto de meio, nesse segmento aí, nesse segmento, bem aqui no meio. No meio, desse segmento A, B. E logicamente, né, vou botar no meio, não é? Isso aqui vai nos dar aqui a nossa mediana, né? O ponto médio, né? Na verdade, é o ponto médio. Na verdade, é o nosso ponto médio. Vai dar nosso ponto médio. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma reta, galera. Passar pelo meio aqui. Passa aqui, passa por esse ponto médio aqui. Beleza? Vamos supor que essa reta aqui, que passa bem aqui pelo ponto médio. Beleza? Essa reta aqui, que corta esse segmento AB. Entendeu? Todos esses pontos aqui, que pertencem, que pertencem a essa reta não, esse segmento ou reta também, né? Todos esses pontos aqui, que pertencem aqui, ó. Vamos supor, esse ponto Pzinho aqui, esse ponto Pzinho aqui, esse ponto Pzinho aqui, esse ponto Pzinho aqui, por exemplo, por exemplo, eles possuem a mesma propriedade. Por quê? Porque eles distam, equidistam dos extremos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa distância daqui, ó, pra P, de A pra P, é a mesma distância de P pra B. Da mesma forma também, é desse P' pra A, é a mesma distância aqui, ó, de P' pra B. E assim sucessivamente, né, galera? P duas linhas aqui, ó, pra A, aqui, ó. É a mesma distância de P duas linhas pra B. Ok, galera? Então, quando nós temos aqui, esse conjunto de pontos, que distam, equidistam dos extremos, nós chamamos isso de mediatriz. Beleza, galera? Nós temos aí uma mediatriz. Então, nós temos aqui, ó, que a mediatriz de um segmento é um lugar geométrico, dos pontos de um plano, que é que distam dos extremos desse segmento. Então, qualquer ponto que esteja aqui, ó, ó, dessa mediatriz aqui, é que distam dos extremos. É que distam de A e de B. Beleza, galera? Se não entendeu ainda, vamos pra cá, então, ó, só pra reforçar. Vamos pra cá. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que o tema aqui, tem aqui um ângulo qualquer. Beleza? Temos um ângulozinho qualquer aqui. Tudo bem? Esse ângulo aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Mostramos esse ângulo aqui. Tudo bem? Temos esse ângulo. Aqui nós temos um vértice, né, um vértice A. Beleza? Temos aqui, né, um lado, né, AB e um lado aqui AC. Ok, galera? AC. Se eu passar aqui, galera, um segmento bem aqui ao meio, ao meio desse ângulo, aqui, ó, bem aqui ao meio, o que é que nós podemos observar? Nós podemos observar o seguinte, que qualquer ponto desse segmento aqui vai distar, entendeu? Vai equidistar dos lados desse ângulo. Por exemplo, ó, se eu tenho um ponto P, aqui, ó, um ponto P, bem aqui, bem aqui, ó, um ponto P, né, um ponto P, bem aqui. Essa distância aqui, ó, daqui pra cá, pra cá, é a mesma distância daqui pra cá. Muito bem, galera, mesma distância. De modo que eu vou pegar outro ponto aqui, daqui pra cá, é a mesma distância daqui pra cá. Aqui é só figura, tá, galera? Não tá muito proporcional aí, mas... Mas... Só pra gente entender. De modo que esse ponto P' aqui, esse ponto P' aqui, semelhante, né, semelhante ao ponto P, vai ter a mesma distância desse lado AB e desse lado AC. A distância desse ponto P pro lado AB, também, ó, é a mesma distância do ponto P pro lado AC. Quando isso acontece, galera, isso aqui chama-se, isso aqui pode se chamar de bissetriz. Então, aqui, nós estamos, ó, observando a bissetriz como um lugar geométrico, ok? Muito tranquilo, né, galera? Então, o que a gente pode dizer aqui, ó, a bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos, de um plano, que é equidisto dos lados desse ângulo, beleza? Por quê, galera? Porque vai cortar exatamente no meio do ângulo. Isso vai nos dar o quê? Vai nos dar aqui dois ângulos congruentes, beleza? Por quê? Porque esse ângulo aí, esse ângulo, é, CAB, né, foi dividido ao milho pela, pela, essa bissetriz. Por quê? Porque nós temos uma bissetriz aqui como um lugar geométrico. Tudo bem, galera? Então, isso aqui, galera, é um lugar geométrico. Por exemplo, vamos dar outro exemplo aqui pra gente arrematar. Vamos supor que essa reta aqui, galera, essa reta. Aí, você quer passar uma reta paralela, uma reta paralela, e quer entender ela como um lugar geométrico. Como é que a gente entende? A gente entende por quê? Porque é exatamente o seguinte, ó, se a gente passar uma reta paralela aqui, ó, paralela aqui, Todos esses pontos aqui, dessa reta preta aqui, vamos supor que essa reta aqui, R aqui, né, Que é a reta R, e essa aqui é a reta S. Todos os pontos de S aqui, ó, Esse conjunto de pontos que formam essa reta aqui, beleza? Equidisto aqui, ó, de R, beleza? Equidisto de R, aliás, tem a mesma distância, né? De todos os pontos correspondentes de R, beleza? Todos os pontos correspondentes de S, em relação a R, vai ter a mesma distância, Que é uma distância zumbia qualquer. Por isso, que essa reta S é paralela a essa reta R. Ok, galera? Tem uma distância. Tudo bem? Então, nós temos também uma reta paralela como lugar geométrico. Tudo bem, galera? Então, isso aí é mais ou menos para a gente entender melhor a nossa geometria, Com um olhar mais apurado, com um melhor entendimento, com uma visão mais ampla, entendeu? Quando você observar aí uma reta, um segmento de reta, Um determinado ponto, uma determinada propriedade, Que determinados objetos geométricos podem ter dentro da nossa geometria. Tudo bem, galera? Então, muito obrigado e até a próxima. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Dance like there's no tomorrow. 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 Obrigado.